Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do Therma Pro Hardcore da Integral Médica, um termogênico. Será que é bom? Será que não é? Vale a pena? Como utilizar? Pra que que serve cada coisa? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ter 74 planilhas de treino pra você treinar aí na sua casa, na academia, pra homem, pra mulher, pra quem tá começando, pra quem treina há muito tempo? Galera, aproveita! 74 planilhas de treino. Primeiro link da descrição. Vamos lá então galera, Therma Pro Hardcore da Integral Médica. Pra começar, a Therma Pro é um termogênico. O que que um termogênico vai fazer? Ele vai elevar a sua temperatura pra que você gaste mais calorias, vai acelerar seu metabolismo, vai te dar mais disposição, você vai treinar melhor, vai ter um dia melhor e vai ajudar aí a queima de gordura, porque vai utilizar gordura como fonte de energia. Mas Therma Pro Hardcore, galera, tem um marketing muito bom no nome, mas galera, é somente cafeína. A cada duas cápsulas que você utiliza, tem 280 miligramas de cafeína. Cafeína é interessante? Sim! É uma quantidade que não é nem muito alta e nem muito baixa. Vai ajudar a você ter mais foco, mais disposição, concentração, como eu falei anteriormente. Mas é somente isso, somente cafeína. Mas isso não quer dizer que o produto seja ruim, mas é que às vezes você pensa que vai ter muita coisa aí e somente vai ter a cafeína mesmo, que vai te ajudar. Tenha um preço justo, tá saindo uma fase de R$40,60 cápsulas e R$70,120 cápsulas. Compensa você comprar esse de 120 cápsulas, porque vai durar pra dois meses. Lembrando que você utiliza duas cápsulas por dia ali, 30, 40 minutos antes do treino. Então nessa opção de 60 cápsulas, por exemplo, vai durar exatamente pra um mês. E na opção de 120 vai durar dois meses. Toma todo dia, dia que treina, dia que não treina, sábado, domingo, feriado. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Lembrando, mais uma vez, se você quiser ter 74 planilhas de treino pra homem, pra mulher, pra você treinar em casa, na academia, é só clicar nesse primeiro link da descrição ou coloca a câmera do seu celular nesse QR Code que você vai direto lá pro site pra conhecer um pouquinho mais, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!